Ela tá onde por aquela? Ela tá onde por aquela? Ah, NPC, NPC, sai do coquinho Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Sai da frente Calma que eu quero te... Quer tirar uma foto Sai da frente Sai da frente Só pra... Faz dizer que tá a minha... Sai da frente Não, né Mata não, quebra os itens Quebra, quebra Ela vai postar no... Lá no negócio A garota Ai, machismo Me dá so... Me dá so... Me dá so... Quebrou um item dela? Tô quebrando Tô quebrando Já alguém do pro lado Eita Sai da frente Não, não Joga flecha Não, não Joga flecha Não, eu não vou atirar nela Não, eu não vou atirar nela Alguém... Sai da frente Tô louco Deixa ela gradar na parede lá E ela não sai mais do lugar Ai, mo... Bota... Bota em mim não, Frank Caramba É... É... Quebra, quebra É, é, velho Eu tenho um chicote aqui É verdade Pega um chicote aqui Não, eu tenho um chicote aqui Não, eu tenho um chicote aqui Ela que... Ela que... Não, não é pra envenenar não É só pra... Pra bater Oni... Mulher de Oni-chan Tá... Ai, mo... Todo mundo bateu, mano Que viagem Ai, simbora Vai, simbora